Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Carol, bem-vindos a mais um vídeo e hoje o nosso Top 5 Wednesday vai ser o Top 5 Itens Fictícios Top 5 Wednesday foi criado pela Lainey, do canal Ginger Reads Lainey e tem um grupo no Goodreads que eu vou deixar o link aqui no Double Do tem vários itens fictícios que eu gostaria de ter foi um pouquinho difícil de achar os meus itens favoritos porque eu tinha que lembrar qual item de várias séries que eu mais gostaria eu acho que eu escolhi um grupo ok de itens fictícios que eu gostaria de ter para esse Top 5 eu decidi que nenhum item pode ser da mesma série para não repetir vários itens da mesma série eu coloquei essa regrinha básica bom, em quinto lugar, esse item não serve basicamente para nada além de enfeitar e eu estou tomando de uma coisa, sabe, de carinho uma coisa bonitinha, que é de uma das minhas séries favoritas e eu gostaria de ter o colar de floco de neve que o Michael deu para a Mia do sério O Diado da Princesa sim, é uma coisa totalmente... que não serve para nada, além de enfeitar mas é tão bonitinho quando o Michael dá para a Mia esse colar então eu quero muito esse colar então se não me engano ele vai dar para ela em A Princesa Espera esse colar de floco de neve e eu gostaria muito de ter um colar de floco de neve de preferência que o Michael me dê mas ele é um personagem fictício e isso é um... um problema em quarto lugar está o anel que o Kale dá para Selina na série Estrônio de Vidro ele dá esse anel para ela no segundo livro, se eu não me engano ou no primeiro livro não lembro se ele dá, onde é que ele dá para ela esse anel ou no primeiro ou no segundo livro enfim, eu queria ter esse anel, tá? porque eu vi algumas respirações no Pinterest da Sarah J. Maas e o anel parece ser muito bonito eu acho, se eu não me engano, a pedra é uma mestiça? a mestiça? a mestiça? ah, não sei, é uma pedrinha roxa e é muito bonito e eu queria esse anel de preferência eu gostaria que o Kale me entregasse que ele saísse das páginas assim, ó ai, ai, são de todo mundo, né? em terceiro lugar, eu gostaria de ter o arco e flecha que o Aslan deu para a Susana na série Crônicas de Narnia esse arco e flecha é mágico então, tipo, a flecha nunca erra o alvo por mais ruim que você seja se eu tivesse esse item tipo, pensa bem uma flecha que nunca erra o alvo tipo, você poderia, você quer apontar pra cá mas ai você aponta pra cá ai a flecha, tipo, faz assim gente, eu poderia ser o Arrow da vida real, sabe? totalmente, eu poderia ser uma vigilante então, certo que eu teria que aprender pra curmas um monte de coisa mas, eu seria uma boa vigilante pois é que eu também treinaria, lógico porque não dá, né? para não treinar mas tudo bem eu acho esse item totalmente legal sem contar que foi entregue pelo Aslan né? em segundo lugar está o boné do Yankees da Annabeth Chase da série Percy Jackson quem não sabe, o boné da Annabeth é um boné da invisibilidade funciona igual a capa da invisibilidade do Harry Potter só que a capa você coloca, né? cabe mais de uma pessoa só que o boné é somente a Annabeth e foi dado, se não me engano, pela mãe dela Athena eu gostaria muito, muito, muito desse boné porque eu acho que é o item de Percy Jackson que eu mais gosto tipo, a contracorrente seria super legal ter a contracorrente só que, tipo, uma espada e ela nem serve como caneta às vezes então é isso eu gostaria de ter o boné da invisibilidade da Annabeth e em primeiro lugar eu gostaria de ter o vira-tempo que é da Hermione da série Harry Potter a professora McGonagall dá para a Hermione no terceiro livro Prisioneiro de Azkaban o vira-tempo para ela poder cumprir todos os horários malucos de aula dela mas para o final da narrativa o vira-tempo tem um papel muito importante e eu gostaria muito do seu vira-tempo sem contar que ele é bonitinho tipo, ele vai girando assim e ele... ele gira sozinho é muito bonitinho, gente então eu gostaria de ter sem contar que é um colar sabe eu acho que um dia eu vou comprar um colar falso do vira-tempo, né porque é verdadeiro também não existe não que eu usaria usaria o vira-tempo mas só de ter a possibilidade de poder voltar no tempo eu acho que eu já estaria satisfeita não sei se faz sentido mas tudo bem bom, então contem aqui nos comentários quais são os seus itens favoritos qual item você gostaria mais de ter e se você gostou desse vídeo dá um joinha aqui embaixo então clique no meu rosto para assinar o canal e a gente se vê no próximo vídeo tchau ai ai isso que eu já falei de ter crushes literárias com personagens ai ai vamos embora que o Flash eu poderia praticar agora com a espada teria que tipo um alvo que está longe é tipo uma pessoa então